Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos à nossa família Um Pouco de Tudo. Pessoal, hoje eu vim aqui fazer um trabalhinho com vocês de artesanato em MDF. Eu estou aqui, gente, com seis caixinhas dessa. Eu quero fazer aí uns kits com algumas coisas que eu já tenho de crochê também, tá? Pra estar acrescentando nesse kit. Aí eu falo pra vocês, seria um kit pro dia das mães? Pode ser também, mas pode ser pra qualquer ocasião, né? Não vai ser algo assim específico pra mãe, mas pode ser pra mãe também, né? E aí por que que eu tô falando isso? Porque a gente faz, põe à venda aí, né? Faz o kit com... Depois, no decorrer do vídeo, né? Não sei se eu vou fazer a primeira parte, segunda parte. Depois vocês vão estar vendo o que eu vou tá colocando dentro dessas caixinhas aqui. O que que eu vou fazer primeiro de tudo com elas? Eu vou limpar, gente. Eu preparei um paninho aqui, ó. Ela fica guardada, né? Então, ela fica empoeirada. Então, a gente tem que limpar elas primeiro, né? Com um paninho pra tirar o pó. E depois que nós vamos passar um produto pra impermeabilizar a minha peça. Que produto que é esse? Na descrição desse vídeo, eu vou colocar, né? A hora que você for ver, lógico que você já vai ver o... Deixa eu sentar aqui. Vou colocar uma cadeira aqui pra... Na descrição desse vídeo, eu vou colocar um vídeo ensinando como preparar uma peça pra fazer uma pintura, como pintar. Porque se eu for fazer aqui junto com vocês, é um vídeo que demora muito, né? Eu deveria já até ter trazido elas limpas. Só mostrar aí pra vocês como faz. Mas enquanto eu tô conversando aqui, eu vou limpando ela. Esse pano aqui, ele tá bem torcido, quase seco. Pra poder ficar bem limpinho e sair toda a poeirinha que fica na minha peça. Então, gente, ó. Só falta mais uma aqui. Deixa eu já limpar, né? Aproveitar que eu tô aqui com a mão na massa. Já aproveitar e deixar tudo limpinho. Então, o que que eu vou... Preparei aqui pra mostrar pra vocês. Hoje, eu vou tá impermeabilizando e passando a tinta... Um fundo branco, né? Uma tinta branca. Tem alguns que eu vou pintar de outra cor. Não vai ser só branco. Então, ó. Tem seis caixinhas aqui. Eu preparei aqui uma tinta PVA. Tinta fosca pra artesanato. Ó. Tem essa cor aqui. É rosa chá. Ó. Essa cor. Preparei aqui um outro. Deixa eu ver que cor que é essa aqui. É rosa. Só rosa. Tinta PVA também. Ela é de 100ml. E não me pergunta aí, gente. Quanto que eu paguei. Porque faz tempo. Faz mais de ano que eu comprei. Então, eu não sei o valor hoje que tá essa cinta. Tem uma cor vinho. Tem aqui um lilás. Eu não sei se eu vou usar todas elas. Eu vou pegar mais alguma depois. Tem um vidrinho menor, que é terra cota. Ó. E tem essa aqui, que é a... Essa que eu não usei ela ainda. Vermelho fogo. Ó. Então, eu vou usar essas cores aqui. Vou usar uma goma laca indiana pra passar, né? Antes de pintar ela. Você pode tá usando também a base acrílica. Que é um vidrinho assim. Da Acrylex também. Ele é branco. Então, é... Você pode tá usando também. Só que nesse aqui, eu vou usar a goma laca indiana. Por que que a gente passa antes de passar a tinta? Pra poder não supar muito a tinta a hora que você vai passar na sua peça. Então, por isso que eu uso esse aqui antes. A tinta que eu uso branca é essa aqui, ó. Martilha. Fosco. Essa aqui, meu marido comprou numa casa de tinta, né? Eles fizeram essa tinta aqui pra mim na latinha. A tinta é da Coral. Inclusive, eu tô precisando de mais. Porque só tem um pouquinho aqui, ó. Então, essa aqui é a tinta que eu vou tá usando. Pincel pra passar a minha laca indiana. E depois, eu vou tá usando esse pincel aqui pra estar pintando as minhas peças. Então, eu vou fazer tudo isso daqui. Vou impermeabilizar. Vou pintar as peças. Depois, eu volto aí pra mostrar pra vocês elas todas prontas. Pra receber a decoração que a gente coloca depois. Então, eu vou fazer esse vídeo aqui. Vou fazer em duas partes. Eu vou fazer primeiro essa parte aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como que eu passo a laca indiana, tá? Eu vou fazer uma aqui. E depois, eu venho com as outras prontas aí. Pra o nosso vídeo não ficar muito longo. Eu uso sempre, gente, essas tampinhas de margarina, tá? Pra poder colocar meus produtos. Pra passar na peça. Ó. Eu pego aqui o meu pincel. Deixa eu ficar de pé aqui pra mostrar pra vocês. E vou passar aqui, ó. Olha aqui, ó. Vai ficando assim, ó. Eu passo uma de mão só desse aqui. Não preciso passar duas. Porque uma só já basta, né? Então, eu vou passar pro lado de fora. E depois, eu passo pro lado de dentro. E deixo ela prontinha. Secando aí, por uma meia hora, mais ou menos. E depois, eu venho com uma tinta. Então, eu vou fazer isso aqui em todas as minhas peças. Depois, eu volto com vocês. Gente, voltei aqui pra mostrar pra vocês as caixinhas pintadas já. Falta agora a decoração. Então, esse vídeo, eu vou encerrar ele agora, né? Vou mostrar a primeira as caixinhas pra vocês. E depois, eu venho aí com outro vídeo a hora que eu for decorar ela, fazer a decopagem. Então, eu vou mostrar tudo certinho pra vocês. Ó, gente. Eu pintei essa caixinha dessa cor. Eu pintei ela. Depois, o que que eu fiz? Em todas elas depois que secaram. Eu passei uma lixa, ó. Uma lixa fina. Pra poder ficar bem lisinha. Pra na hora de receber a decoração. E o verniz também, que a gente vai tá passando. Então, ela ficou assim, ó. A tampinha também, eu pintei aqui, ó. Só dos lados. Porque em cima, tem que ser o branco pra poder fazer a decopagem. Então, eu vou tá fazendo a decopagem depois. Ó, elas já estão secas. Mas eu não vou... Tem uns detalhezinhos assim, que é onde eu passei a lixa, deu uma branquiçada. Mas depois a gente limpa aí. Fica bem certinho. Ó, essa aqui eu pintei assim, também tá lisinha, ó. Passei também a lixa. Pintei dessa cor. Ó. A tampinha também. Dentro, gente, eu tive a opção de não pintar ela, tá? Eu já pintei muitas caixinhas minhas dentro. A tampa, tudo. Só que essa aqui, eu não quis... Eu não vou pintar elas dentro. Eu vou deixar elas assim, só com a... Com a laca, tá? Essa aqui, ó, é um pouquinho mais clara. Deixa eu ver qual que é mais escura, qual que é mais clara. Eu me... É... Tá quase a mesma coisa, gente. Quase a mesma cor. Ó. Essa aqui também é outra. Ó. Que é o rosa mais claro. Pintei uma de vermelha. Ó. Ficou assim, bem pintadinho, gente. Eu passei duas de mão de tinta, já cobre muito bem. Quando você passar sua tinta, se você ver que não tá bem coberto, bem lisinho, é... Tampou bem, você pode passar até três de mão, tá? E aqui também deixei branquinho. E essa outra eu pintei de lilás. Ó. Como que eu passo a lixa, gente? Eu pego essa lixa. Passei a mesma em todas. Eu pego a pontinha dela e vou lixando assim, ó. Vou passando na minha peça e deixa ela ficar bem lisinha. Passo aqui em cima também, passo embaixo. Passo em todos os lados. Então, ficou assim. E a tampinha também. Eu... Deixa eu ver se eu passei a lixa também. Ó. Todas assim, pronta para receber a, ó, cinco caixinhas. Prontinhas para receber a decoração, a decopagem. Então, depois eu venho aí com outro vídeo, ensinando vocês como que eu faço a decopagem. Tenho vários vídeos já aí no canal ensinando. Mas tem muitas pessoas que estão chegando agora e ainda não sabem procurar os vídeos. Então, eu vou colocar na descrição como pintar uma caixinha, tá? E vou colocar também... É... Se precisar pôr um outro vídeo aí para vocês acompanhar, que eu já tenho, aí eu coloco também. Mas aí eu vou estar gravando tudinho aqui para vocês. Eu vou escolher depois os materiais que vai, da decopagem, os guardanapos, a decoração. Vou escolher tudo e vou mostrar para vocês no próximo vídeo, capítulo 2. Me acompanha aí, tá bom? Então, ó. Beijos para todos. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo.